Oi meninas, tudo bom? Eu sou a Marcele Domingues Timothy, eu sou médica, ginecologista e obstetra e faço parte do grupo Elas. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre pré-natal. O que é o pré-natal? Quando eu devo iniciar o pré-natal? O que é feito durante o pré-natal? Qual a importância do pré-natal? Bom, ao pé da letra, pré-natal é aquele acompanhamento antes do nascimento do bebê. Mas, na verdade, o pré-natal é o acompanhamento que se inicia tão logo a paciente descobre que está gestante, se prorroga durante toda a gestação e envolve ainda o parto e o pós-parto da paciente. Bom, então quando que eu devo iniciar o pré-natal? Tão logo eu descubro que estou gestante. Seja por um exame de sangue, por um exame de urina ou mesmo por uma ecografia, tá? Então, descobriu que está gestante, o ideal é já você procurar um obstetra, se você já não conhecia antes, procurar um obstetra de sua confiança para iniciar esse acompanhamento. E esse acompanhamento, a importância desse acompanhamento é a seguinte, a gente prevenir, tratar e prevenir eventuais condições que possam prejudicar a sua gestação. Então, durante o acompanhamento pré-natal, nós pedimos vários exames, exames de sangue, exames de ecografia, nos períodos certos e correspondentes, para a gente rastrear alguma dificuldade que pode gerar na gestação, tá certo? Bom, o acompanhamento pré-natal obstétrico, ele é feito uma vez por mês, até em torno de 28 a 32 semanas. A partir de 32 semanas até 36 semanas, as consultas são quinzenais a cada 15 dias. E a partir das 36 semanas até o nascimento, as consultas são semanais. Claro, isso numa gestação de risco habitual, numa gestação onde está indo tudo certinho. Caso, durante a gestação, seja visto, seja verificada alguma condição que a gente tenha que ficar mais atenta àquela gestação, ou uma gestação de alto risco, esse acompanhamento vai ser individualizado. Às vezes, provavelmente, o intervalo entre as consultas vai ficando mais curto, tá bom? Então, às vezes, a gente vai ter consultas de 15 dias, consultas semanais, a depender da necessidade, da delicadeza daquele caso ali, tá certo? A importância do pré-natal é, sobretudo, a gente pedir os exames corretos para a gente avaliar aquela gestante e aquele bebê para impedir que lá na frente tenha uma gestação de alto risco e um risco aumentado tanto para a gestante quanto para o bebê de um parto prematuro, algo desse tipo, tá certo? Durante o pré-natal também, são dadas as orientações às gestantes quanto qual medicação deve, qual medicação não pode tomar, o que pode e o que não pode fazer durante a gestação, posso fazer atividade física? Não posso. Posso ter relações sexuais? Não posso. Todo esse acompanhamento, qual vacina eu devo tomar, qual vacina eu não devo tomar, até quando eu posso viajar, até quando eu não posso viajar? Todas essas informações são passadas durante o pré-natal. Também é super importante no pré-natal, para a gente se conhecer, né? A paciente conhecer a gestante, a médica, a obstetra conhecer a gestante e a gente definir também qual vai ser a linha ali daquela gestação. O que a gente vai querer? Se a gente vai optar por um parto normal, se a gente vai ter que intervir e fazer uma cesárea, quanto mais a gente conseguir se cuidar durante o pré-natal, menos intervenções acabam sendo necessárias até o final da gestação. Nesse aconselhamento também pré-natal, a gente trabalha com outras especialidades, né? Às vezes a gente precisa de outras especialidades médicas para estar acompanhando aquela gestante ali mais de perto e não médicas também, como nutrição, fisioterapia e várias outras coisinhas aí envolvidas, tá certo? Mais importante do que quando iniciar o pré-natal, eu até falo para as minhas pacientes, é na verdade a consulta pré-concepcional, que é quando você decide ali que você quer engravidar para a gente avaliar se a casinha está pronta para o seu bebê começar a se formar ali, tá certo? Bom, meninas, então hoje, por hoje é isso. Eu fico aqui à disposição para quem quiser conversar, para quem quiser mandar dúvidas, tá certo? E eu estou esperando vocês lá para a gente começar o nosso, nossa consulta pré-concepcional ou então o nosso pré-natal, tá bom? Um beijo, tchau! 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 Tchau!